A Anta Brasileira 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 trazer a educação ambiental, para que as pessoas conheçam a vida selvagem e preserve, além de admirá-la, tenha um espírito preservacionista da nossa vida selvagem. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fiquei com as imagens dessa anta maravilhosa, cara. Ô bicho bonito, hein? Muito bonito mesmo. E parece realmente um jumento, parece um cavalo. Muito legal. Muito obrigado até aqui.